Não para Segura firme o rimo na mão O vento está soprando contra a embarcação Mas não deixa de rimo em mar Não para Porque você está no meio desse mar Não deixe que as ondas tentem te parar Aguenta firme e tenta suportar Ele viu quando você estava cansado de remar Mesmo com as dificuldades você tentava se esforçar Sabia que tinha pouca força, mas não sabia como iria enfrentar Lembre que o barco por si mesmo não consegue navegar Existe remo como ferramenta pra fazer o barco andar Se você decidir soltar alguém Sua volta corre o risco de parar Continua remando Continua se esforçando Mesmo que esteja cansando Não deixe nada te fazer parar Mas o vento está soprando O mar está se levantando Mas ele está caminhando Mais um exemplo pra você tomar E não parar Mas o vento está soprando 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 E não tem tempo pra você tomar